Ó, aliás, é importante falar isso aqui, o Gustavo Vieira pergunta, e o Dr. Fran vem hoje? Então, gente, não vai dar pro Dr. Fran vir hoje, mas não é nem por culpa dele não, tá? É culpa minha, desculpa, não, é culpa minha. Não, meio que nossa aqui, porque a gente tá nessa loucura por conta da viagem, e acabou que juntou um monte de coisa, acabamos de gravar o Lupe Cash agora, 10 minutos antes de começar a live. A gente não quis receber ele de qualquer jeito, então... É, porque se não ele ia chegar agora, ele não ia conversar com a gente, ia fazer a live, Tem que ser um negócio legal, porque hoje não vai durar duas horas a live, eu vou deixar o cara aqui. Então é o seguinte, pra o Dr. Fran vir aqui tem que ter cerimonial, tem que esperar o cara, receber o cara, tapete vermelho. Tapete vermelho. Ele é o maior produtor de conteúdo jurídico da América Latina. Aliás, o cara tem que... Outra pessoa falou que ia aparecer na live de hoje, mas é claro que esnobou o Lupe Infinito mais uma vez, tá? Posso saber quem é? Você sabe quem é. Quem é que esnoba? É o Gustavo. Esse? De Recife. Gustavo Barba. Barba falou que ia estar aqui hoje. Eu... E ó, ele falou em pessoa, ele olhou nos meus olhos e falou, eu vou. Eu vou ficar quietinho ali. Você não tem vergonha? E quero só assistir, ele falou. Você não tem vergonha não, Gustavo? E não vem. E você pode falar, porque ele tem grupos... Amanhã eu vou te ver. Tem grupos de pessoas que assistem e mandam pra ele. Quando a gente fala dele aqui. Então, agora que vocês são os cortadores, fazem os cortes aqui pra mandar pro Barba, corta aqui então, ó. Corta aqui e manda aqui, ó. Corta aqui, ó. Tá bem aqui no corte, ó. Manda. Ô, Barba. Mais um bolo. Gustavo Barba, de Recife, Pernambuco. O senhor não tem vergonha de ficar falando, prometendo aí pro pessoal? Eu ouvi falar que ele vai... Ele vai largar o mão do canal do YouTube e vai abrir uma confeitaria lá. Só dá bolo aqui na gente. Só dá bolo. Nossa. E outra coisa também que ele tá cheio de coisa. Ele tá usando... Cada dia fica que eu falo fotinha de tênis. Agora abriu a porteira, rapaz. Agora ficou apaixonado de ir por tênis. Você tá falando o quê? Você fala de meia? Mas eu falo há muito tempo. Muito tempo. Ah, então só há muito tempo que pode. Não, é que ele agora... Não, do nada. Virou a chavinha de tênis. Do Neide? Do Neide. O que é isso aqui? Isso aqui é um SSD de 2TB que chegou hoje do AliExpress. Eu fui taxado, hein? Bem feito. Bem feito.